E tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Wing and the Lost Ocean. A gente tá quase zerando, acredito eu. Ou deve faltar um pedação pra zerar e eu não tô ligado. Bom, vamos sair daqui. No final do episódio passado, enfrentamos o maldito Malpérsio. E a espada quebrou e nós ficamos sem artefatos. Nós vamos ter que ir embora daqui. Vamos lá. Let's go do port. Olha o dragão esperando a gente aqui. Vambora, vambora. Eu queria ver mais da terra. Mas, sei lá. Onde será que a gente vai agora? Vou beber uma Coca-Cola. Ah, comentem aí no vídeo. Curtam e hypem ele se possível. Não pude controlar o dragão. Ih, rapaz. É reta final. Vamos falar com a rainha. Codellie me falou o que aconteceu. Bem-vindo de volta, Calas. Obrigado. Mas eu devo meu retorno a Shelly e os outros. E o Mezenga também, é claro. Eu não acho que eu poderia ter sobrevivido sem eles. Isso pode ser verdade. Você pode ter sido eternamente preso nas trevas. Mas graças... Graças a Deus você voltou pra nós. Com nossas forças combinadas, talvez seja possível destruir o Deus perverso. Vamos nos juntar e enfrentar essa crise de cabeça. Caralho. Ah, Calas. Rei Ladegan, eu... Não, você não precisa dizer mais nada. Você voltou pra nós agora. Isso é tudo que eu me importo. Vamos destruir Malpérsio e acabar com essa guerra. Calas, você conseguiu... Afastar o poder das trevas que você tinha recebido de Malpérsio. Já que você foi capaz de fazer isso, talvez ainda haja esperança para a melodia. Eu acho que não. Por favor, por favor, salve a minha melodia. Eu acho que a melodia é louca. Duke Calbren, eu irei. Eu vou tentar trazê-la das trevas. Eu prometo isso pra você. Calas, obrigado. Eu sei que você pode fazer isso. Eu acho que a melodia já era, galera. Acho que ela não volta, não. Duke Calbren, você está bem? Ah, eu estou bem agora. Eu certamente não quero ficar na cama por mais tempo do que o necessário. Eu quero lutar. Como foi? Bom. Eles vão contar tudo pra eles. Entendo. Então, até mesmo os magos antigos não são capazes de parar o deus maligno. Ah, o que devemos fazer, então? Mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai... Enfraquecer nossas defesas. A não ser que tomemos algum plano de ação. Por enquanto, eles só vão estar lançando pequenos ataques esporádicos em nossas cidades e vilarejos. É como se eles estivessem brincando com a gente. Acabando com nossa força pouco a pouco. Eu digo que devemos dar pra ele tudo o que temos. Invadir Corridrei. E acabar com o Malpésio enquanto ainda temos gente. Seria uma tolice jogar sua vida fora desse jeito. Mas... Eu duvido que podemos invadir o castelo sem nossas capacidades. Ah, talvez você tenha razão. A gente tá fraco, né? Então tá dizendo que até mesmo... Até mesmo isso é um tiro no escuro? É tudo o que temos? É isso? Isso é o que eu tô dizendo. Se a gente tiver que dar um tiro, talvez funcione. Vocês nunca vão conseguir entrar no castelo Corridrei. Opa! Opa, bruxa! As bruxas! Kodeli! Beber Coca-Cola. Vossa Majestade, já faz um tempo. Que bom que você ainda está em bom espírito. É bom ver você de novo, Rainha Shelly. Por que vocês acham que eu não vou conseguir entrar no Corridrei? Eles colocaram um escudo poderoso em volta. Não tem como penetrarmos as defesas. Um escudo? Bom... Tentar forçar seu caminho pra dentro é inútil. Não conseguiremos fazer isso sem sacrificar as vidas das pessoas. Um cara simples com força bruta resolveria tudo. Chega! Como desejar. Falou merda aí, ó. Esse encontro está adiado. Por enquanto, com as crianças da terra nos ajudando, vamos ser capazes de conseguir um plano viável. Sim, de fato. Vocês devem estar muito cansados. Descansem bem. Ok. Eu queria que o Mizuchi ficasse sem máscara. Oi, Kalas. Eu tenho isso pra você. Nós fomos assadar o Sud para um relatório. Alguém me diz pra te dar isso. Uma carta pra mim? Tem algo que eu preciso falar com você sobre. Vou estar esperando você no vilarejo Sebaurai. Larikush? O doutor? O doutor e Sebaurai? Será que ele realmente está trabalhando com o Império e o vovô? Estava trabalhando pelo Império junto com o vovô? Tem algo que ele quer falar comigo? O que seria? Hum, o que é? Nada. Obrigado, Katrani. Eu nem lembrava o nome desse bicho aí. Parece um pinguim. Sem problemas. Você me faz um favor, Mezenga. Preciso ir para Sebaurai. Para ver Larikush. Se ele realmente trabalhou com o vovô, ele provavelmente quer me dizer alguma coisa sobre os dias de hoje. Sobre aqueles dias, no caso. Esse é um assunto pessoal, então... Eu não pretendo levar a Sherry e os outros. Você vem comigo? É claro. Eu sabia que você diria isso. Obrigado. Vamos embora. Let's go, brother. Brother. Eu estou sozinho mesmo? Ué. Ué, peraí. O grupo está todo junto. Ah, o Kalas. Eu vou colocar uns itens aqui, ó. Tipo, a enguia que aumenta o ataque e o ovo que aumenta a defesa. Vou colocar nele esses itens aqui. Deixa eu tirar aqui... O ovo cura, restaura HP e aumenta a defesa. E dá para defender durante as porradas que a gente leva. Vamos tirar essas carnes podres aqui. Vamos tirar também... Deixa eu ver... Essa defesa de 60 aqui. Vamos colocar a enguia e o ovo aqui. Pronto. Vamos lá. Ei, garoto. Onde você pensa que vai? Ih, ferrou. Está todo mundo no grupo? Todo mundo me viu saindo? Você vai ver o doutor, não vai? Eu vou com você. Nós vamos. Mas isso não tem nada a ver com vocês. É sobre o meu avô. Precisamente. Eu estou curioso em saber o que o famoso engenheiro, doutor George, estava trabalhando para o império. Você pode se meter em problemas. O grande Mizuchi vai com você. Realmente não é do nosso... Não é problema nosso, mas... Ir sozinho é difícil. Eu não sei o que dizer. Diga, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Será que eu já posso voar para lá e para cá com o dragão? Eu estou curioso. Eu acho que eu vou fazer uma visita na casa do velho. Será que eu já posso usar? Vamos ver. Talvez eu não possa usar o dragão agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, tem uma criança da terra aqui. Olha como que o céu azul é infinito. Então é isso que é viver em cima das nuvens tóxicas? Não importa a dificuldade. Eu vou enfrentá-la só para manter o meu sorriso. Ó, as criancinhas da terra estão felizes de morar aqui. Tá. Deixa eu ver se dá para controlar o dragão. Para onde eu vou. Acredito que dê. Ah, olha só. Dá para controlar o dragãozinho. Vamos lá para assadar o sud. Eu acho que dá para fazer umas side missions antes da gente zerar, então. Provavelmente. Vamos ir na casa do velho lá, que tem 30 e poucos. Deixa eu ver quantos filhos a gente já achou. Já achamos 22 de 31 filhos e esposa dele, né? Vamos lá falar com eles para ver se tem mais alguém para encontrar. Talvez tenha um diálogo com ele que a gente não desbloqueou. Da última vez que a gente foi, tinha a foto da falecida dele lá. E com a foto da falecida, a gente achou a filha da falecida, né? A casa do velho está cheia. Vamos falar com geral. Eu vou sair logo. Não falei para onde eu vou. Só vou seguir meus instintos e confiar na bússola. Ok. Tem um pássaro raro fora da janela. Eu tentei pegar, mas eu não alcanço. Então estou procurando insetos raros, que são a comida favorita do pássaro. Mas é estranho. Todos os insetos foram esmagados. O que aconteceu? Ué, as pessoas mataram inseto. Ah, é você? Você encontrou, descobriu como entrar na fortaleza ilusória? Se a gente não for rápido, meu pai vai morrer. Eu me imagino como meu pai, Tumart, entrou na fortaleza ilusória. Caramba, está cheio de gente na casa do velho. Os filhos dele estão tudo aqui. Meu filho continua correndo em volta da sala. Parece que eles estão calculando alguma coisa. Só vou ler. Tem um diálogo inútil aqui, né? Meu marido... Deixou nosso filho cair no rio celestial. Ah, esse é do cara que deixou o menino cair, né? O idiota. Você é incrível. Você achou meu filho batuta? Nossa família está junta pela primeira vez em 10 anos. Obrigado. Ok. Obrigado por achar toda a minha família. É a primeira vez que estamos juntos em 10 anos. Eu não tinha certeza se nos reuniríamos. Você não parecia ter tanta confiança. Oh, louco. O quê? Eu disse algo rude? Quem é que está faltando assinar o nome? Ah... A tia me mandou olhar o vovô, blá, blá, blá. Meu pai não parece que vai fazer amigo. Meu pai não gosta que eu seja amiga das outras crianças. O que é isso? Ele é super protetor. Ah, essa é a menina que sumiu na neve? Aparentemente. Visão linda, não é? Tem tanta gente na sala. Obrigado. Eu gosto de pessoas. Eu sou social. Ok. Mas não tem nenhuma dica aqui do próximo filho? O quê? Você quer falar comigo? Eu estou com fome. Eu poderia comer um corpo inteiro. Você falou para minha esposa e filha virem aqui? Elas foram para a montanha para perder peso. Caramba. Meu marido fica estranho quando o Ian não está brincando com as crianças. Não pode ser... Pode ser... Pode ser bom para o Ian... Quer dizer, não é bom para o nosso filho e nosso marido ficarem chateados. O menino fica tímido. Bom, eu não escrevi o nome da minha filha mais velha Baja no livro. Ah! Beleza. A velha vai escrever o nome da filha mais velha. Ah lá! Terminou! Termin... Ah, ela morreu num acidente porque eu... Ah! Nossa, mano. Fills Bad. Olha isso. Baja. A filha mais velha é de Yamin. Ah... E do Gabirol, né? Do cara ali. Morta em um acidente. Por isso que o pai é super protetivo com o Yunus. Com o garoto. Com a menininha. Ah! Está explicado, velho. Desde o acidente há muito tempo atrás, meu marido é super protetivo com o Yunus. Ah! Ah, é você? Como as coisas estão indo? Sua busca está indo bem? Por que eu sou tão ranzinza? Ah, não é nada. É algo pessoal. Coitado do cara, mano. Beleza. Essas pessoas aqui são o restante da família aqui que está dançando aqui. Beleza. Essa outra idosa aqui vai me falar alguma coisa? E aí, maluco? Sabinho, blá, 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 blá. Não tem nada para conversar. Nada para conversar. Esses são os irmãos lá da escola de magia, não é? Eita, falei merda para a mulher. Beleza. Não tem nada aqui. Eu vou falar com o velho agora. Vamos falar com o velho. E aí, velho? Ah, você completou a linhagem de um sábia. Eu te dou isso. Ah lá, me deu um item. Ah, você completou a linhagem de um Warshia? Eu te dou isso também. Caraca, me deu uns itens bons. Ah, isso é ruim. Eu me sinto cansado. Eu não tenho certeza quem ainda não apareceu. Eu gostaria que algumas pessoas tivessem informações sobre os parentes próximos. É, eu também gostaria para achar o restante dos teus filhos, né? É, agora eu teria que perguntar para geral, mas eu acho que essa família aqui eu tenho uma ideia, a outra família também, cara. Eu acho que vai ter mais gente para a gente achar por aí, né? Vamos ver. Vamos lá. Aparentemente, a gente tem que avançar com a história para poder achar o restante dos filhos do doutor, né? Do velho lá, né? Eu fico perguntando se esse velho vai aparecer no próximo jogo. No Origin. No Batemkaito. Oh, caralho. Saí da cidade. Ah, aquela mulher lá na... Aquela mulher lá no castelo mandou eu falar com os animais, né? Vamos entrar aqui. Ela disse que queria que eu pegasse uns animais e levasse para ela, não é? Ah! Vamos levar esse bicho. A gente vai levar ele para um lugar de um clima mais frio. Ah lá! A gente pegou o bicho. Então é isso. Eu tenho que falar com os animais para conseguir levar eles para um lugar mais frio, né? E esse porquinho aqui? Eu queria levar... Por que o porquinho não conta? Acho que são só animais que sobrevivem num clima frio, né? Eu lembro que essa missão me mandava pegar esses animais aqui. Tem umas galinhas aqui, aparentemente. Vamos ver se dá para pegar elas. São patos, né? Mas o cara não deixa eu pegar o pato, não? Deixa eu ver. Ah! Você quer um pato? Quero! É claro! Eu vou cuidar dele. Pronto. Ela me deu um patinho para eu poder levar lá para a terra do gelo. Ah lá! Pronto! Regular! Um comum! Um normalzinho! Vamos lá! Vamos falar com o doutor aqui. Eu tenho certeza que esse é um assunto privado. Vamos esperar do lado de fora. Obrigado! Não vai demorar muito tempo. Vou tomar uma coca-cola. Ah! Você veio! Bem-vindo! Eu estive esperando por você, Carlos. As coisas têm sido muito esquisitas para você. Mas eu estou feliz que você tem saúde. Obrigado, doutor. Faz muito tempo que a gente não se vê. Eu recebi sua carta, então você tem algo para me dizer? Você realmente trabalhou com o vovô e para o império? Bom, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou te dizer isso? Desde o começo, eu suponho, com experimentos que estávamos trabalhando, já fazem quase 20 anos desde então. E vamos saber o que aconteceu. Eu ouvi que você esteve no império. Provavelmente ouviu sobre nós. Georg e eu nascemos em uma pequena vila no deserto. Nós fomos recrutados pelo império há 20 anos atrás e começamos a trabalhar em pesquisas militares sobre as ordens do imperador Geldoblame. Nós deveríamos desenvolver novo armamento, naves de batalha e besouros de ferro. Aqueles tanques que a gente enfrenta, né? Mas tinha também outro projeto que fomos assinalados para fazer. Designados, né? Para fazer. Um que foi mantido sob sigilo. Confidencial. Nós tínhamos que tentar resolver o segredo do Magnus. O que você sabe hoje sobre a essência magna é uma tecnologia originalmente estabelecida há eras atrás pelos magos da antiguidade. Ela consiste em codificar e colocar a essência da matéria e decodificá-la mais tarde para restaurar a matéria à forma original. E ainda assim é dito que é impossível decodificar uma criatura viva dentro de um Magnus. Desde muito tempo atrás, esse tipo de pesquisa foi estritamente proibido. Criaturas conjuradas em Magnus acabariam distorcidas e efeituosas quando o efeito passasse depois. Mas o Georg tinha conseguido. Ele era um gênio. A princípio, planejamos e fazer uso do poder selando... selando... selando ele na caverna de lava. Acabou que um dos Magnus selados, Giacomo, Aime e Folon foram resultado desses experimentos iniciais. É por isso que os três têm poderes especiais. Ah! Então Giacomo e os Capangas dele tinham mais poderes por causa do End Magnus. Isso é verdade. Mas com o End Magnus selado longe, isso foi o melhor que podemos fazer. Então levamos pra outro nível. Você sabe o que eu tô falando, não sabe? Você não consegue se lembrar? É sobre você e seu irmão Fi. Calas, Georg criou vocês artificialmente. Caramba! Caramba! Ao passar dos anos, conduzimos inúmeros experimentos sobre o olhar do Império. Mas até mesmo Giorg não conseguiria decodificar uma pessoa viva. Algo muito importante não encontrado em objetos era perdido quando uma criatura era decodificada. E se perderia se a criatura fosse reconstruída. Foi aí então que Giorg alterou a aproximação dele. Ao invés de decodificar a essência magna extraída, ele começou a trabalhar e modificar uma existente, trabalhando um Magnus para criar uma criatura viva. Giorg parecia totalmente enrolado no seu trabalho lá atrás. Ele escolheu o material base e passou meses modificando e melhorando ele. Devagar, alterando as propriedades do Magnus. Os experimentos dele foram um sucesso. Vários meses mais tarde, uma nova vida foi criada. Você foi o resultado disso, Calas. Maluco? Isso é impossível. Eu sei que isso é difícil de acreditar, mas você vai entender um dia. Nascido de um Magnus, você é como eu devo dizer isso, excessivamente humano. Você tem muitas das falhas de um humano e você foi nascido de... com apenas uma asa. Geldoblame não ficou satisfeito com os resultados do experimento. Ele queria uma pessoa pura, uma forma de vida perfeita. As intenções dele eram estudar o Magnus dessa tal forma de vida e desbloquear o segredo da vida eterna. Ele chamaria isso de hipoteticamente criança divina. A criança divina. Desde aquela época, Geldoblame se tornou obcecado em superar suas limitações de ser humano. Georg melhorou seus estudos baseados no seu Magnus, fazendo melhorias até que vários anos mais tarde, outra vida nasceu. Uma criança nascida de verdade, de um Magnus vivo. Então está tentando me dizer que o Fi foi criado também? Mas Kodeli, uma das bruxas disse que não sentia nem o Magnus em mim. Seu Magnus é diferente daqueles encontrados no mundo. Georg modificou você drasticamente do original. Suponhamos que você trouxe uma criatura com sangue azul. Você foi trazido uma criatura de sangue azul ao invés de vermelho e pediu para alguém estudar o sangue. muitos balançariam a cabeça dizendo que não é possível porque a criatura não tem sangue. Quando o povo pensa em sangue, eles imaginam o líquido vermelho. Um líquido azul não se encaixaria na descrição. Eles precisariam de alguém para apontar aonde ficava o sangue e aonde ficava o sangue da criatura. E porque o sangue era azul. Até então, eles teriam descoberto ou pensado que a criatura não tem sangue. Mesmo se o sangue estivesse lá na frente deles. Uma coisa similar pode ser dita sobre o seu Magnus. Então ele tem um Magnus que funciona diferente. Só que ninguém consegue detectar ou trabalhar o Magnus dele. Acho que eu entendi o que você está tentando dizer. De volta para o assunto, depois que o Fi nasceu, Giorg foi um homem redimido. O tempo que ele passou com você e Fi pode ter agitado alguma coisa na cabeça dele que estava dormente por muito tempo. Ou talvez tinha algo sobre Fi que fez com que isso mudasse ele. Eventualmente, há 12 anos atrás, decidimos escapar do Império. Mais flashback! Ah, foi assim que o laboratório explodiu, é? Diga-me, Laripus. O que você tem feito, hein? Nós conseguimos criar a vida de um Magnus. mas para que propósito? Ela vale de alguma coisa? Ou a gente meramente abrir uma porta que vai dar para mais desespero e tristeza? Giorg, temos outras coisas para pensar sobre agora. Precisamos tomar uma decisão. Afinal de contas, somos os pais dessas crianças e a nossa responsabilidade é fazer o certo e protegê-los. Certo, você tem absoluta razão. O que você quer que... O que você quer fazer? Seguir as ordens do Geldoblame ou continuar sua pesquisa? Não, precisamos colocar um fim nisso. Kalas e Fi não podem mais ser vítimas dessa ambição, viu? Eu entendo. Só tem uma coisa que possamos fazer, então. Sim, vamos destruir esse laboratório com explosivos para que nenhum registro das amostras possa ser recuperado. Nada vai se... Nada vai restar. Nós podemos fingir nossa morte na explosão e sair... e deixar o Império em segredo. Nós devemos ir para Mira. Aquela ilha é perto da fronteira dimensional. Ela muda periodicamente. Mesmo que eles nos encontrem, mesmo que eles descubram que colocamos a bomba aqui, estar em Mira vai nos ganhar tempo. quatro de nós vão viver em paz. Você, eu, Kalas e Fi. Ah, tem alguém vindo. Ih, fudeu. Giacomo, eu vim para confirmar a agenda de amanhã. Os experimentos de Olomaton. Como está a sua análise do Magnus hoje? Sem problemas, está indo exatamente como planejado. Precisamos calcular as flutuações relacionadas aos padrões de crescimento. Precisamos de mais tempo para ter certeza. Eu disse para você isso repetido às vezes. Então, precisa de mais tempo. Quanto tempo? Cinco anos? Dez? Nesse ritmo, pode levar para sempre. Precisamos de resultados, não desculpas. A paciência do Imperador tem limites. E também, você tem as suas ordens de se livrar das amostras efeituosas amanhã. ela não tem mais utilidade para nós. Não precisamos mantê-las vivas. Giacomo, como você pode? Giorg, não. Ah, o velho está puto. Giacomo, deixe-me te perguntar isso. O experimento que estamos trabalhando, os planos imperadores incomodam você? Eita! você de todas as pessoas deveria saber melhor. Eu não sou como você, meu pai. Graças ao seu experimento, eu agora tenho um poder que nenhum humano poderia esperar ter. Além do mais, vocês começaram tudo isso em primeiro lugar. Agora não há hora para arrependimentos. Vocês vão continuar o experimento. Eu verei isso até o fim. Eu te asseguro isso. Eu mesmo não aguento mais esperar. O que esse projeto vai nos mostrar? Até onde ele vai nos levar? Tem tanta coisa para procurar. O Giacomo morreu de verdade ou ele só desapareceu? Porque a nave dele caiu e ele sumiu. Nunca mais apareceu Giacomo e a gangue dele. Acho que ele morreu. Imperador, o laboratório está em chamas. Será que o Imperador morreu também? Eu só confio quando eu ver o corpo. Tudo foi como planejado. Conseguimos chegar em mira sob a... um disfarçado de... com disfarce de viajante. Talvez foi pelo choque da explosão quando você acordou depois de escapar do Império que você perdeu toda a memória de Kalas. Até hoje. Fih foi a única... Fih tinha apenas 3 anos então ele não se lembra de muito. Logo depois eu saí de Mira e vim viver aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você em Mira dois anos atrás. Jorg e eu vivíamos separados. Imagina... Imagina com surpresa eu fiquei quando eu vi você nesse vilarejo. É verdade, né? O Kalas acordou aqui no começo do jogo. Caramba, velho. Jacomo morreu na capital imperial. É mesmo? Eu acho que não morreu porra nenhuma. Então eu nasci de um Magnus. Jorg me criou. Eu não acredito nisso. Eu não... Eu não estou surpreso. Leve o seu tempo garoto. Deixe... Deixe afundar. Quer dizer... Respire e pense bem. De qualquer maneira... Eu não sei o que significa gíria Let it sink in. Tipo... É... Se... Como é que se diz? Hum... Aguenta. Coisas do tipo, tá ligado? De qualquer maneira você é você. Isso é o que importa. Como você nasceu não é importante. É o mesmo para qualquer pessoa. Nós não escolhemos nascer. A gente só percebe um dia que estamos aqui. Que nós existimos. Eu tenho algo para você. Jorg me pediu para te dar isso. Se precisasse um dia. Essa é a hora. O vovô me deixou um presente? Sim. Lá atrás, quando... fugimos de quando nos assentamos em Mira. Ele me disse que pretendia deixar algo para você. Eu não sei o que é, mas você vai descobrir... Tem uma cabine nos Alpes Celestiais. Os Alpes Celestiais? Sim, tem uma cabine próxima da montanha. Jorg e eu construímos ela quando fomos embora do Império. Uma cabine? Ele guardou algo lá? Sim, eu sugiro que você vá lá e procure. Ok. Meu amigo. Onde fica esses Alpes Celestiais aí? Uma roda já em movimento não pode ser parada facilmente, especialmente uma roda dessa magnitude. Seu trabalho agora é decidir qual caminho ela vai girar. Ninguém pode fazer a decisão agora. O destino do mundo descansa com você. Boa sorte. maluco. Doutor, eu preciso te perguntar uma última coisa. Quem me deu meu nome? Quem? O Imperador Geldobleyme. Ouvindo que você não era um ser perfeito que ele idealizou, ele te chamou, te deu um nome feio. um nome amaldiçoado. Ele te nomeou Kalas, que significa corvo em uma língua perdida. Ah, por isso que a asa do Kalas é preta. Quer dizer, ele falou isso porque a asa do Kalas é preta igual de um corvo. Depois que saímos do Império, Gyorgy e eu tentamos te dar um novo nome, mas você não ligava. Seu nome era a única coisa... Mas você não poderia ter um novo nome, porque seu nome era a única coisa que você se lembrava. Eu acho que esse é o motivo pela minha existência, meu ódio. Tem algo que eu nunca consegui me livrar. Maluco? Caralho, Kalas. Porra. Kalas, tudo bem? Eu tô bem. Vocês viriam comigo para os alvos celestiais? O doutor disse que o vovô me deixou algo lá. Sem problema. Eu não sei o que aconteceu entre você e o doutor, mas se anima, garoto. Sim, temos tanto a fazer. Precisamos de você com o espírito alto. Se anima, Kalas. O grande Mizuchi está com você. Toque seus pensamentos na missão. Você tem muito tempo para refletir quando tudo isso acabar. Sobrevivência é a prioridade número um agora. Obrigado, todos vocês. vamos, Kalas. Vamos lá. Onde fica essa porra de alvos celestiais que eu não sei? Cacete, velho. Que história do cacete. A história desse jogo está ficando cada vez melhor. Que o Kalas foi criado, a gente já sabia. A gente já sabia que tinha teoria de que ele era criança celestial ou irmão dele. isso a gente já sabia. Mas que o Kalas ele foi defeituoso e tudo isso a gente não sabia não, cara. E o irmão dele era a criança perfeita. O irmão dele morreu no incêndio lá. O que torna tudo isso pior. O Kalas sobreviveu e ele se sente um merda. E o irmão dele era o menino perfeito ainda. eu não imaginei que o doutor e os dois doutores eles tinham envolvimento. Pensei que um deles fosse só conhecido do Kalas, né? Ah lá, é um mapa novo. É um mapa novo essa porra. É um mapa novo essa merda aqui, galera. Alpes celestiais, ó. Parece um mapa novo isso aqui. Ah lá, é um mapa novo essa buceta aqui. Caramba, o jogo ainda coloca mapa novo pra frente. Esse jogo é grande, cara. A gente tem que matar o Malpérsio e limpar o mundo do demôniozão. Mas o mapa é novo. Ô, uma coruja, que porra é essa? Fogo. Queima. Bye, motherfucker. Vou tirar a foto de você agora enquanto você morre. Enquanto eu te dou só o Flash. Ah é, eu tirei o Kalas do grupo porque ele tá muito forte e eu quero farmar XP com alguns bonecos. Quando eles estiverem nível pra ficar no mesmo nível ou parecido com o Kalas, eu boto o Kalas de volta no grupo, né? Se bem que a gente devia jogar... Caraca, o bicho não morreu, não! Vai tomar luz, luz, luz. O bicho não morreu, não, cara. Tomou 600 de dano, não morreu, não. Agora tá fraco, ele tá voando torto ali. Defesa. Não vou precisar usar mais nada, não. Vamos ver o dano que o bicho dá. 500? Esse bicho é meio forte, hein? Ih, não tem como... Vou ter que tomar o dano aqui. Maluco? Maluco? Vou tomar o combo inteiro aqui. Tanca! Sedating Echo. Não deu debuff nenhum. Eu tô tranquilo. 700 de... Meu amigo. Olha o dano que o Gibari levou. Vai lá. Toma. 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 Porrada. Toma. Toma com o remo na cabeça. Aí é foda. Vamos ver. Ó, luz. Caraca, só tá vindo um Light Flare. Acabou. E então, ele toma Crono. Crono é o ponto fraco desse bicho. Deve ser Crono e Trevas. Ah lá, morreu. Não, não era Crono e Trevas, não. Só aquele primeiro era forte. Esse segundo era... Ah, olha só. Uma Efit. Eu vou pegar a espada. Eu vou precisar da espada. Eu não ia pegar. Mas eu vou precisar. O Kalas precisa de uma arma com dano de fogo, né? A gente tá sem o combo de fogo. Que é um combo importante aqui. Cão menor. Cão menor. pegamos uma constelação. Hã? Você ouviu isso? Que bicho é aquele ali? Caramba, velho. O que é isso? Tem que matar esse bicho pra poder passar, é? É meio óbvio, não é? Isso não é meio óbvio? Tecnicamente isso é meio óbvio, né? Vão ficar aparecendo esses mosquitos aí. Beleza. Beleza. Cura aqui. Cura aqui. Pronto. Espelho quebrado do oceano. Água sagrada. Tá curado. Bater com a corneta. Não sei se vale a pena. Bate. Já não veio outra, não. Eu tô com muito iel, né? Ah, esse bicho é fraco contra a luz. Interessante. O que eu vou apanhar? Eu vou gastar o quê aqui? Gasto isso aqui. Eu vou gastar uns itens inúteis aqui e vou deixar ele me bater. Não tem problema, não. Defesa. 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 Esse bicho... Cacete, velho. É um bicho das trevas. Olha lá. Tem que usar item de luz pra defender isso aqui. Vamos lá. Vai tomar fogo. Fogo. Iel. Porrada. Porrada. Fogo. Fogo. Toma. 800 de dano. Tá morto aquilo ali. Roto. Fogo. Eu vou usar um dano de luz aqui. Acho que aquele bicho morre agora. Só pra gente não ter problema aqui. Caraca, não morreu não. É fraco contra a luz também. Tudo aqui é fraco contra a luz nessa merda, né? Deixa eu ver... Porrada. Porrada. Acho que morreu aqui. Acabou. Vou usar um ataque de trevas aqui só por usar mesmo. vai que não morre. Defendi aqui. não tomei aquele dano absurdo, não. Vamos explodir esse bicho aqui com tudo que a gente tem. Crono. Porrada. Trevas. Trevas. E vai tomar... Ah, morreu. O remo deu hit kill nele antes. Ok. Caraca, 16 cards XP. Ô, negócio. Beleza. Rulug. straw. Eu vou pegar esse aqui. Ah, é foto do bicho. E o caminho ali em cima desbloqueou. Aqui não dá pra subir. Beleza. Vamos ter que descer por aqui da próxima vez que a gente vier. Se esse bicho aparecer de novo eu vou ficar puto. Não apareceu de novo não. Aqui tem uma plaquinha. Provavelmente vai... Ah lá. Apareceu mais um bicho pra bloquear a passagem da gente. Eu vou ter que voltar lá. Ah, tá de palhaçada comigo. Pra subir aqui eu vou ter que ir lá embaixo e matar o bicho. Aí é sacanagem. Alguém aqui. Vai ficar aparecendo toda hora esse bicho pra atrapalhar meu caminho. Com esse piroco que ele faz no chão aí. Vou ter que matar esse merda aqui. Ah, vamos lá. Vento. Trevas. Fogo. E trevas. Acho que é tudo elemento ruim. Tudo elemento que não dá dano no bicho. Não é crono. Tomou. Explosão. Tchakabum. Dança do verão. Vento é fraco contra ele. Trevas. 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 Magnum. Vai tomar. Defende aqui. Maluco. Ah, último ataque eu não consegui defender. Defende, defende tudo. Defende aqui com água. Defende com porrada normal. Ah, caraca. Não devia ter gasto o remo, não. Gastei à toa. Vamos acabar aqui, ó. Trevas, trevas. Nossa, o dano vai ser pesado aqui. Vai cobrar pesado aqui. Vai tomar. Vai tomar o irind das trevas agora. Vai girar. Alá, maluco. 715. Toma, desgraçado. Vou curar o Gibari aqui. Melhor coisa que a gente faz. Eu vou tirar uma fotinha dele. Eu vou tacar dois itens de cura nele. Vai lá. Broken Ocean Mirror. Pronto. Mil de vida aqui. Oxe. Vamos lá. Porrada. 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 Ih, eu misturei um elemento com outro. Aí é foda. Agora já era. Jogar até o bife na cara do bicho, ó. Pá. Morreu. Consegui matar ele com bife. Vamos lá, bicho. Defesa. Defesa. Caraca, bicho. Ele bate rápido, cara. Ignorante. Vamos lá. Fogo. Fogo. Luz. Remo. Explosão. Tchakabu. Dança do verão. Vai tomar. Explosive Battle. Pum. Defendeu. Filho de uma égua. Ficou na merda, mas defendeu. Fogo. Luz. Ó a sorte. O bolo. Não vou usar o bolo, não, bicho. Eu vou usar, foda-se. Cara, dei sorte. Eu dei o bolo que aumenta o dano dele, mas eu consegui o Dancing Flame. Ele vai morrer agora. Desgraçado. Dá foda. Olha isso. Olha. Vamos curar o Gibari aqui. Melhorar o HP dele. Pronto. 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 Melhor. Ele vai atacar mais uma vez ainda. Vai. O quê? Caralho. O bicho se explodiu. Caralho. O bicho se matou, cara. Ele se explodiu no Gibari, mano. Deu 600 de dano no maluco. Vamos subir. Vamos subir, vamos subir e ver o que que tem. Ah, eu tenho dois caminhos. Tem esse aqui. Que eu acho que é sem volta. E tem esse aqui debaixo. Que tem um tesouro ali pra gente pegar. Dá até pra pular de um lugar pro outro. Vamos ver. Eu não quero lutar com esse bicho aqui, não. Sai, morcego, pássaro, papagaio. Ah, vai te ferrar, maluco. Não é por aqui, não. Aqui por baixo é a volta, né? Ok. Por aqui é a subida. Vou passar. Sai. Sai. Vamos pular. Beleza. Pra cá, pra baixo, tem como descer? Não. Mas provavelmente tem como por ali. Por aqui tem como descer. O que que tem aqui? Nada. Pra cá tem um tesouro, não tem? Tem um baú aqui. Ah, mano. Apareceu mais um bicho da tromba de pinto. Ah, não vai deixar eu pegar o item, cara. Tá de sacanagem comigo. Vamos descer aqui. Vamos ter que matar aquele merda lá. Chatão, hein? Chatão você. Vamos lá. Fuego. Luz. Luz. Crono. Vamos tacar Crono aqui. Você tá fudido agora, maluco. A Shelly é muito forte. Ela vai matar. Vamos matar. Acho que morreu. Pronto. Acabou. Não precisamos gastar nada aqui. Fiquei pensando se ele ia morrer ou não pro Liud. Acho que eu vou tirar o Liud, cara. O Liud, ele é forte, mas... Ele dá dano de trevas. É o maior dano dele. Acho que eu vou tirar ele e colocar outro personagem que dê dano de Crono. Provavelmente o Mizuchi. Ou o próprio Kalas. Defendi tudinho, hein? Caralho. Envenenou o filho da mãe. Porrada. 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 Vai tomar o Smash. Congeleu, bicho. Ótimo. Não vai conseguir defender. Caraca, não morreu não, desgraçado. 960. Tá vivo ainda. Vamos bater no outro aqui. Trevas. Fogo. Fogo. Vento. Fogo. E fogo. Dancing Flames. Vai tomar. Cara, a Shelly é muito forte. Às vezes eu esqueço que ela é tão boa quanto a Sabina pra dar dano. O difícil é escolher o elemento correto no mapa correto, né? As cartas dela estão divididas entre ela e o Mizuchi. Bate. 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 Pronto. Tomou. Crescendo. Acabou. Morreu. Acho que eu vou deixar o Liute só porque a animação dele é maneira. Porrada. Água. Vou tacar vento. Toma. Morreu. Seiscentos e pouco. Todos os dois elementos são fortes. Fraco contra ele, né? Complicado. Pronto. 24 mil. Conseguimos. Conseguimos fogo nível 5. Aí sim. Eu volto pra cá e eu posso pegar ali, né? Ou não. Putz, eu vou ter que voltar tudo de novo. Ah, tá de sacanagem. Sai, vamos lá. Acelera aqui. Rápido. Ó, 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 ó. Aí, pronto. Pula aqui. Tomara que não tenha combate com esse bicho aqui. Sai. Deixa eu passar, bicho. Ó, tá muito ruim aqui de andar, cara. Tá muito ruim de andar, cara. Aí, pronto. Vamos lá. Desce aqui. Aê. Apocalipse Sword. Maluco. Eu acho que eu já tinha uma espada dessa. Sendo muito sincero. Eu acho que eu já peguei uma espada dessa. Lá no outro mapa. Ah, mano. Apareceu mais um trombinha. Ah, olha essa merda, cara. Apareceu mais um bicho desse aqui. Ah, acabou caindo o combate aqui. Eu não queria lutar com esse pombo aqui, não. Crono. Luz. Crono. Crono. Luz. Vai tomar bolo aí, vai. Só pra ficar hardcore. Come um bolo aí. Vai lá. Deixa o bicho mais forte ainda. Só pra ficar hardcore o negócio. Vamos lá. Corneta. Corneta. Corneta com dano neutro. Corneta com dano físico. Bife. Toma um bife na cara aí. Pronto. Morreu. Nem conseguiu fazer nada. Se fudeu, otário. Ah lá. Cão maior. Catamos uma constelação de cão maior. Ah, mano. Apareceu outro bicho da tromba aqui, cara. Porra, que mapa chato, velho. Vamos lá. Fogo. Crono. Vamos lá. Luz. Luz. Soul Flash. Eu vou tirar o Encounter pra gente dar a volta e chegar rápido aqui. Um 960. Maluco. Toma. 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 Rapsori. Vai tomar um especialzão foda aqui. Pronto. Toma. Quando vem tudo certinho, dá pra usar o Liu de certinho no combo, né? Ah lá. Aqua Truth. Maluco. Uma espada de água. No encounter. Pronto. Não quero mais lutar com bicho nenhum, não. Vambora. Negócio chato do caralho. Vamos lá. Toda hora vem um bicho novo, cara. Vamos lá. Vamos lutar com esse bicho aqui da tromba. Deixa eu ver. Fogo. Fogo. Luz. Fotinha. Fogo. Dança e Flames. Vai tomar. Vai apanhar. Vai apanhar. Cara, vou sair cheio de carta boa pro Kalas. Acho que aqui é o mapa onde farma arma pro Kalas. Aqui farma fogo e água. Lá na terra, farma, se eu não me engano, Luz. Não, esqueci o nome do elemento. Lá na terra, você farma vento e cronos. Se eu não me engano. Lá em Dugna. Aquela torre lá da... Que a gente fez aqueles chefões lá. Pelo menos eu quero ter umas armas boas lá. Vou ter que voltar lá depois pra ver o que a gente cata. Agora, pro Ghibari, o negócio é complicado. Os remos dele. Eu não vejo dropar remo bom em quase lugar nenhum. Aqua Burst nível 5. Perfeito. É meu aqui. Air Slash. Beleza. Aqui deve cair item pro Kalas também, que é do ar. Nossa, peraí. Cheio de bicho aqui, cara. Cheio de bode aqui, mano. Olha lá. Chaos Mail. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Batem Kytos. Eternal Wings and the Lost Ocean. A gente vai ver o que tem na cabana aqui dos Alpes Celestiais. E vai conseguir ver mais sobre a história do Kalas. Obrigado por terem assistido. Comentem. E fui.